Vamos receber agora o nosso talento de número 2. É a Naira Piu. Ela é do Jardim Tropical. Ela vai cantar pra nós Minha Benção. Olha, de Cassiane, a Naira é back vocal da cantora Natália Leite. Seja bem-vinda, garota. E a Zília de Piu. Ah, não. Não acredito, eu conheci essa garota que linda. Que linda. Gente, eu já vi você cantando com seu irmão. Aliás, eu conheço você a vida toda, tá? Primeiramente, eu quero desejar uma boa tarde pra todo mundo, pra plateia, pros jurados. Eu sou filha do Marquinhos Bill, Naira Bill. As pessoas confundem muito. Eu tenho uma irmã, que se chama Mayra Santana. E sou irmã do Marquinhos. Você é a Naira? Sou Naira Bill. A outra é a Mayra Santana. Mayra, gente. É Naira e Mayra. Então, a Mayra é quem canta com o Michael. Isso. E você herdou esse talento do papi. Graças a Deus. Vamos ver? Vamos ver. Ah, essa é a hora. Tô aqui pra isso. Naira, esse palco é todo seu. Vamos lá. Rádio nova, algo mais. Rádio nova, algo mais. Lá, uma coisa mais. Lá, uma coisa mais. Lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a javor que por sua apreensão lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistiu. Um anjo lhe tocou. E abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem Ti, sem Ti. Nada vai impedir. A unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem Ti, sem Ti. Nada vai impedir. A unção de Deus sobre mim. Ei! Naira viu, Naira. Naira, 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 Naira. Você me emocionou tanto. Eu acho que todo mundo aqui no palco sentiu essa luz quando você cantou. Todo mundo se arrepiou. Eu não sei os nossos jurados se vocês sentirem essa vibração. Eu senti demais, viu, Paulinha? Que veio de você e da sua voz e desse momento. E eu acho que é isso, pra gente louvar. Não é só a voz, é o espírito, é a alma. Eu senti. Que maravilhoso. Você canta gospel já a vida toda? É... Eu tô afastada da igreja, mas eu não deixo de cantar, de louvar. Sempre tô indo à igreja. Maravilhoso, né? Quando eu viajo com a Natália, eu também gosto de estar escutando. E, na realidade, tem que estar presente em nossas vidas. O louvor. É... Jesus, né? Sim. É importante. Com certeza. Fundamental pra nossas vidas. Um beijo pra Natália, viu? Tá. Olha que gente do céu. Tem uma back dessa aí, minha filha. Que responsa. Ela tá te assistindo agora. Natália. Uma linda, maravilhosa. Nossa fã da Natália. Ó. E essa garota é incrível, Nath. Que talento. Parabéns. Obrigada, Paula. Você amou o que você fez hoje aqui no palco do nosso programa. É isso. A gente tem que amar o que a gente faz. Honrar o que a gente veio fazer. Obrigada pela sua presença. Um prazer. Um beijo pra Marquinhos, viu? Também. Fica ali do lado do... Tá, tá, tá. E o teu lugar... Só que mais!